Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Aqui no baile tá o céu Assim ó, abre a roda no salão Tuts, tuts, quero ver, tuts, tuts, quero ver Hoje eu vivo com a outra, pensando em você Tuts, tuts, quero ver, tuts, tuts, quero ver Hoje eu vivo com a outra, pensando em você Tuts, tuts, quero ver, tuts, tuts, quero ver Hoje eu vivo com a outra, pensando em você Tuts, tuts, quero ver, tuts, tuts, quero ver Hoje eu vivo com a outra E agora eu quero ver Todo mundo com a mãozinha lá em cima Passando energia positiva Quando eu contar até três Todo mundo vai tirar o pé do chão e vai cantar comigo assim, ó Um, dois, três Rebolando gostoso e descendo até o chão As mulheres do baile ao som do MC Dondon Rebolando gostoso e descendo até o chão As mulheres do baile ao som do MC Dondon Vai! MC Dondon MC Dondon MC Dondon MC Dondon MC Dondon MC Dondon Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho É lá dançar no baile, essa gata é um perigo De saio de shortinho e pince no umbigo Vai descendo, vai subindo, depois quebra de latim Ao som do eletrofunk vem, vem dançar pra mim Aqui no baile tá um certo Vem, vem, vem com o Leandri Sou top Andando eu nos colacho, onde chego eu arraso Me olha de cima e embaixo Eu, eu sou sinistra, melhor que a tua amiga Enquanto tu me deseja recalcada se irrita Sou top Estar, estar, estaladinho Estar, estar, estaladinho Ó o barulho que sai da boca Aqui no baile tá o vento Estar, estar, estaladinho Estar, estar, estaladinho Ó o barulho que sai da boca Essa é a letra mais difícil do mundo, hein Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Fazendo barabere É para o chão Fazendo barabere Berê, 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 berê Barabara, barabara Tchau, tchau 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 Oi, oi, oi Com as mãos pra cima Cintura solta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja moreno ou loira Vamos dançar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau